A polícia foi acionada via Copom sobre uma confusão no terminal rodoviário de Caxias. Ao chegar, foi constatado que um casal, juntamente com outras duas mulheres, ingeriram bebida alcoólica e se negaram a pagar a conta. Ao serem cobrados, ficaram irritados. Eles estavam no terminal rodoviário lá, ingerindo bebida alcoólica, se desentenderam. Eu acho que para não pagar a conta, que foi um fato lá, nos informado também pela dona da lanchonete. E ficaram também devendo lá essa quantia e a importância lá de em torno de 60 reais. Além disso, agrediram verbalmente o garçom. Onde testemunha e vítima nos relataram também na rodoviária que lá, precisamente duas, primeira e segunda vítima, proferiram palavra de calão contra o mesmo, chamando de negrinho, negro, que eu mesmo deveria passar corretivo, tinta branca, para mudar de cor. Trouxemos aqui o primeiro dia para o delegado averiguar, estudar o fato e posteriormente fazer o procedimento que cabe. Todos foram conduzidos para a delegacia do primeiro distrito policial, onde prestaram depoimento e vão responder pelo crime de racismo contra o garçom. Entre os conduzidos, Francisco Lucas dos Santos, Bruna Silveira, Silvia Raquel e Taine Caroline Rodrigues Santos.